Não, mano, o Didi vai dar sua vela no meio, o time. Tinha aqui, olha, tinha aqui, são as casas aí embaixo cheia. Tem certeza que os caras foram pra lá, o loira do tchan? Loira? Vai que eu acerto, vai que eu dou antes do Danilo. Você viu aquele clipe do Danilo? Ah, e o carro vindo. Danilo Gentili? Danilão, Daniloche. Sim, Igor, mas não abriu, velho. Caramba, a gente tem na casa como? De pistola, mano. Que louco, dolar, irmão. Quem que tá atirando? Danilo caindo. Ai, mano, moto, moto. Olha o carro, olha o carro. Olha o carro vindo pra cá. Mostra, cadê? Cadê? Aham. Não, não tá não. Cara, você decide de seguir a tua vida, né cara? Não, mas eu tô escutando, cara. Tô enxergando essa porra. Tô enxergando é nada nessa merda. Ó, cabelo, mas você não falou pra nós ontem, velho. Aí na sua tribo com quantos anos se casam? Eu já sou casado. Porque eu sei que tem uns bagulho em umas tribos, velho. Eu já sou casado. Tenho cinco filhos, tô esperando os filhos. Caralho, hein, coelho. Cê é louco, hein? Falei ontem, cara. Ô, louco, meu. Tô louco. Mas esse coelho aí, hein, fera? Mas é o bicho. Esse louco aí, hein? Ô, louco, fera. É, rapaz. Meu Deus. Agora já é. O nego mentiu se o cabelo fez. Agora ferrou. Ferrou mesmo. Mano, mas eu não sei porque ele tem vergonha das origens. Foi algo que aconteceu na hora. Porque índio eu sei que é assim, né? Dá a luz, aí olha pra uma parada. Aí eu não deixava, mano. Aí eu não deixava. O cara que acabou de te conhecer já tá te zoando, velho. Aí não, mano. Fugado, velho. Aí é desumilde, mano. Acabou de conhecer já tá desumilde, mano. Quanto quilo de peixe por mês aí, cabelo? Eu jogo um cabelo de... Muito bom. Ai, meu Deus, bicho, mãe. Pô, eu jogo um cabelo direto. O nego é muito trouxe, né, cara? Pô, tu desumilde, mano. Caralho, achei uma erra ainda. Eu tô de doze, cara. Aquela doze que é doze tiro só ainda. Que aí, ó. Fazendo gracinhas aí. É, eu tô de doze também. Tá vendo? É, ao invés de procurar coisa. Deus cobra, filha. Relaxa. Tem que só manter a cabeça, ó. É, Deus cobra é o caralho, filho. Seu pajé é fazendo uma cumba aí, né, desgraçado? Tô ligado. Pajé é ótimo. Ah, cuzão. Olha, eu me sinto um hack subindo esse morro, bicho. Não entendi qual que é a ligação. Mas eu nem pior que eu... No momento que eu te dou mod, eu já tenho permissão de fazer isso. Ô, o pajé manja de fazer chuva de hack também? Tá, cara. O que tu pensa? Até dinheiro. Queria saber. Deixa eu ver. Que isso, hein? Aí, aí é humilde, mano. Meu Deus. Pede pra ele virar subindo na minha live aqui, mano. Tá, gente. Ah, então tá... É... Por isso que você puxou desumildade então, né? Pajão danado. Pajão danado. O cara não conseguiu jogar uma vez direito nessa boss assinambina. Ó, tem um M16 aqui dentro. Sem bala. Não sei por que spawnou sem bala. Aham. Tá tendo esses bugs direto comigo aí. Tá, tô ligado. Não entendi nada. O bug é bem louco, hein? Acontece pra ti também, Vinho? Ou só comigo isso? O quê? Claro, velho. Isso acontece direto, mano. É? Do quê? Pelo menos não é só comigo então. Eu fico em basbacado, velho. Ah, caralho. Do quê, cabelo? O que acontece? Não sabe nem falar. Fala aí, cabelo. Fala aí. Como é que eu falei agora? Ah, moleque. Boa, caralho. Tem aquelas escolinhas. É, filho. Escolinha de palha, tá ligado? Tietinho de palha, moleque. Quem que usou smoke aí? Eu sei. Quem que entrou na minha casa aqui? Eu. Pô, viado. Ah, filho. Eu tô sem nada. Sua casa? O pajé botou o nome da casa agora com o seu nome? Ele é o dono do clube, cara. É amaldiçoado, Alec. Tô vendo que eu vou morrer. Desumilde. Olha, tem uma M16 aqui dentro da casa que eu tô, hein? Eu quero. Ô, sério mesmo que ninguém vai dar bala? Só vai dar M16. Mas bala ninguém vai dar, não. Cadê a M16? Tá embaixo, embaixo. Tá, show. Bagulho louco. Aí eu vou chover. Tô utilizando essas casinhas aqui em volta que eu... Cadê o... Tidi, dá bala aí. Dá bala agora. Dá bala agora. Dá bala agora. Nada, zero. Dá bala agora. Não, deixa eu passar pro Murilo aqui que ele pegou uma... Tem aqui, Murilo. Tem que tá na área vermelha aí fora, né? Vem cá, meu querido. Ih, esse brilho, né? Porra. Dizendo pro Murilo não deu pra mim. Vini, eu tô com 30 a 30, mano. Se não eu te dava, velho. Só dei pra ele porque eu não tinha... Eu não tinha certo. É, exatamente. Nossa, é branca, mano? Olha, calça branca. Que bonita, velho. Que maneiro. Mas fica melhor. Essa eu já conheço, hein. Essa eu já conheço. Tem uma Tommy Gun. Alguém tá de... UMP? Não. Eu tenho... A mãozinha. Aqui eu digo. Ó, aqui tem o M16. Quem quebrou o vidro aí? Foi do nada. Tava ali. Caralho, smokou do nada também. Alguém tá de sniper aí? Alguém tá de sniper aí? Oi? Eu. Sniper? Sniper que sacana. As duas caras. É, sai agora. Nossa, essa é a perlação. O melhor sniper do jogo. Não dá pra disputar não, mano. Caralho, onde o cabelo tá, galera? Dá um ligue lá. Ué, aí morre, né? Beleza. Vai Danilo Machado. Não, não. Tá jogando com o time, hein? Tá jogando com o time. Eu gosto. Ele foi down clear lá, tá ligado, né, Vini? Foi down clear. É. Ó, vocês falam e achei a senhora de sniper e de AR, ó. Delícia, moleque. Sabe por que eu te admiro, né, cara? É. Vai morrer ou não adianta nada. Só que a situação do time é espetacular. O Baca BR morreu. Ela se voltou na última partida contigo, né, Vini? Então, se eu fosse... Não, Vini. Tá tirando, mano. A gente vai pro Pochink mesmo? Pochink. Sei lá, cara. Sai pra Pochink aí. Uhum. A gente tá tão merda. A gente tinha que achar um carro, velho. Tem um carro de dois aqui. Sai fora, Gigi. Eu vou passar. Sai, 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 sai. Tá me tirando, né, Vini? Sai, sai, sai. Sai pra lá, seu imbecil. Que raiva isso me dá, mano. A gente sabe. Por que ele tá fazendo essa mula? Esse acordeio, o nego fica passando na minha frente, hein. Vai, cara. Juro que não é por intenção, velho. É que eu não tô vendo você. Cadê você, Gigi? Aí você tá sendo um gel na parada, ó. Ô, desumilde. Ó, Gigi, caralho. Busca lá, busca o cabelo lá. Ô, ô, caralho. Galera, vem pra cá. Ali tem umas casas aqui, ó. Ó, ó. Marquei casa amarela, amarela. Tem umas casas. Entra aí, Vini. Vamo pra Ponchic, não, mano. Ponchic tá lotado de gente, pô. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Onde eu marquei de verde. Opa. Pode ser também, ó. Vamo lá no amarela. Por que amarelo? Fica pra trás aí. É, exatamente. Cara, esse é o squad mais punido que eu já vi, mano. O Battlegrounds deu cachorro. Saudade do Vanilla, hein. Ê, PC da Xuxa, hein. Caceta. Beleza. Ah, beleza. Passou aqui só pra desligar. Só pra desligar. Obrigado. Beleza. Caralho, desumildaço, velho. É, mas só o moleque aqui pode ter de queimar. Galera, vou só ver o que tá atrapando aqui lá, Vini. Acho que eu sei o que é. Também sei. Eu pensei... Pô, tem quatro kits. Alguém quer kit? Não, ele deve ser upload. Eu quero, Matão. Sem nada, velho. Dropo mais... E aí eu dropo um silenciador, porque eu não gosto de jogar separador. Ô, eu quero. Humilde. Tava me xingando agora há pouco e agora aqui é coisa. Agora é parceiral. Que isso? Vai morrer ali, ó. Cabelo. Vai morrer. É, beleza. Tá, tá, tá. Cabelo. E você, você e eu, pô. A parceria. Que isso, velho. Você é truta pra caralho. Você é gente boa, mano. Você é gente boa pra caralho, velho. Você é louco. Olha o Tarde na tua mão aqui. Nossa, eu quero sniper. É nóis, caralho. Não, pega isso aqui, mano. Tu precisa de kit? Alguém eu tenho um 4, um kit de fogo. Não, kit eu tô suado, mano. Tô com um compensador aqui de SR, hein. Ai. Ninguém acha que tá de SR, mano. Ih, Murilo. Morreu, mano. Morreu? Ô, diz, tu tá correndo de mim ou tu tá aqui? Não, eu tô aqui dentro, pô. Como é que tu viu que ele morreu, cara? Eu já não sacudei só, caralho. Ele nem tá aqui dentro. É, ele nem tá aqui dentro. Ele iniciou o computador? Vou iniciar o PC, ó. Ih, aqui já era. Sei lá. É... Tipo... Galera, capa 2 aqui. Gai! Gai já? Que isso, mano. Tô de lado. Mas tá pertinho. Ah. Capa 2, mano. Alguém vai querer tomar? Alguém vai querer tomar? Alguém vai querer pegar? Tomar não. Jamais quero. É, eu quero, eu quero. Porra... Ah, então ninguém... Dividir comigo também, mano. Ninguém é show por aí não, mano. Tu tem quantos, Gigi? Eu só tenho 30, mano. Trinta, então falam lá. Trinta barra trinta, mano. Eu ganhei, mano, só com trinta. Valeu. Quem pegou? Eu peguei, pô. Quer quem pegou? Só tá ele aí, caralho. O Gigi tá... O que foi, cara? Eu peguei. O Didi tá correndo... Ué? Que Didi, cara? Eu tô aqui do teu lado, meu querido. Eu tava ali embaixo, ali dentro do gás, meu Deus do céu. Ih, caralho. Caralho, mas hoje tá foda, mano. Tá testando uma fórmula nova, cara. Não, sério. Meu Deus, velho. Deixa eu te falar, mano. Isso que tá acontecendo com a tua cabeça é psicológico. Essa fumaça que você tá vendo não é o que você tá imaginando. É só uma nebuna. Entendeu? É um efeito, caralho, tá doido. Mano, nosso time hoje... Que isso, que que é isso, velho? Que isso. Pô, queria um punho vertical, se alguém tivesse o... Ah, eu dropei um lá dentro daquela casa, lá de trás. Então deixa isso no bilheto, não tem nada não, não tem nada não. É... Alguém tá sem bebida? Eu te dropei uma. Lutei uma mesmo, velho. Pra que que eu vou, porra? Não tenho nada, caralho. Alguém quer ligadura? Fechou longe? Porra, que é? Fechou longe, hein. Ô, vai dropar a bala pra mim também, não? Sim, agora. Eu te dropo. Tem quantas? Trinta. Trinta, barra... E a... Trinta, juro, pode entrar na live, velho. Tem trinta. E a outra eu tô... Trinta, trinta, vinte. Umas vinte pra ele ali, porque... Ah, não quero não. Ah, você me deu o negócio, você não manda mais na bala, não. Você me deu ela? Tomei, Vini. Não, tá desse. É nóis. Ô, o Murilo deu sorte que desconectou no... Não, tá safe. Mas aí tá dentro de uma casa lá no... É, eu tô dentro de uma casa no banheiro. Caralho. Mano, tá safe? Tá safe sim, pô. Não, não é... Ô, Vinicião, peraí. Todo... A gangue toda tá chapadona, não, fi. É o Murilo e o cabelo. Tá todo... Os caras tão drogados hoje, mano. Não, pior que ele tá perto do safe ainda, desgraçado. Eu vou tentar voltar. Não sei se vai dar não. Qual música eu tô escutando muito? Eu já tô tomando dano, já? Cara, na real nenhuma. É... Restart. Na real nenhuma. Eu não tenho playlist essas paradas, não, galera. Eu não. Eu gosto muito de... Galera... De música. Acho que hoje ainda vai ter... É... Mais tarde. A gente tá esperando o Geli entrar. Geli entrar mais tarde, mas vai demorar. Vai ter GTA e depois eu acho que eu vou jogar um pouquinho de Royale. E... De Last Day hoje também. Tá? Pra quem tava perguntando que jogo que eu vou jogar. Eu falei... Eu falei ontem que eu ia jogar um jogo novo hoje na live, mas o jogo não abriu, mano. Então por isso que a gente não jogou. Não. Vai fechando aqui em 5. Pede. Cheguei que eu tô indo. Pinto, o Guajacá de M é bom. De M, ó. De perto é bom, mano. Sabe pro seu primo aí, Thomas, mano. Também gosto dele. Todo dia. À noite. Ó. Atira a primeira, mas... Show de bola. Esse jogo adora. Esse jogo me adora. Jogo toda vez que eu tô... Anda perto de mim. Anda perto de mim. Olha o que acontece. Vamos andar todo mundo juntinho. Se morrer, morrer todo mundo junto. Isso. Não, não quero morrer junto de vocês, não. Mas faltou o DG. Então me espera então, amor. Tô indo. Ó esse matinho aí, hein. Essa neblina e tal. Ninguém nem vê, hein. Né? Que isso. Tem moita, já tem moita. Matinho, neblina, filho. Ficou o dia inteiro aí. Tô vendo o player atrás ali, correndo. Uma mulherzinha de capa. Mulher? Não tem nem uma mulher aqui não, cara. Ali atrás de nós, vindo em nossa direção, velho. Vamos correr pra longe. Isso, isso. Tô com bapho, hein. Olha que eu tô com bapho. Tô dentro de nós, hein. Ai, meu Deus. Ai, dragão. Corre, dragão. Sai de perto de mim aqui, por favor. Não quero morrer. Ai. Desumilde, hein. O pior foi o susto, mano. Meu Deus, velho. Ah, que zoado. Caiu outro pertinho de novo, mano. Quase me matou. Tem que ir lá ajudar o Didi. Ah, já ajudou. Mano. Ah, não. Ele tá de sacanagem. Didi, isso é uma benção dos deuses, mano. É que você tá com sorte hoje. Didi, é uma benção dos deuses, mano. Tá com sorte. Eu mereço, cara. Acho que eu não vou gastar a ligadora. Eu vou gastar a ligadora. Caralho, mano. Os inscritos podem jogar a GTA com você? Pode sim, Guilherme. Mano, vocês levaram um susto. Imagina eu, cara. Aquele telefone aqui dentro do ouvido, aqui, estourando aqui tudo. Caralho, eu queria estar na live dele vendo isso. Pra não gastar o kit médico tão cedo. Mano, eu tenho... Dá pra dropar um pro CD, o que é? Não, eu tenho o kit médico. Se o que eu tô falando, eu vou... Vai luteando aí que eu vou me relar aqui na ligadora mesmo. Não, luteando o que, mano? Não tem nada de lutear aqui, não. Ali embaixo, quem tá ali embaixo do luteando? Ah, quem? É o Gelli, né, mano? Tem um carro aqui, ó. Não, tá quebrado. Retira o que eu disse. Ah, na real... Ixi. O Murilo tá mutado, mano? Ah, tô. Tava. O Betis tá fazendo um upload pro canal dele. E não tem como limitar o tamanho... A velocidade do upload. Aí fica travando o pessoal da live. Badzão. Ah, né? Não sabe fazer live, né, velho? Sem qualidade. Foda. Essas pessoas. Alguém achar esse R aí. Beleza. Olha os viewers. Alpa altura! Pá, tem um mais car... Tô indo, guys. Nossa, mano. Tem um susto hardcore ali, mano. Cê é louco. Eu imagino o susto. Eu tomei um susto, tava atrás de você e eu vi explodindo. Cê tá no meio da minha cara, mano. Foi, foi. E quase matam nós dois ali, cê viu, né, de uma vez. Sim, exatamente. Na verdade, você ia cair, né? Eu ia morrer e você ia... É, exatamente. Meu Deus. Será que cê morre direto? Eu ia morrer porque eu já tava caído, pô. Ele já tava caindo, tá ligado? Não, mas... Mas daí... Será que ele não tira mais um pouco da sua vida? Ah, ele me derrubou, eu tava com a vida full life. Ele me derrubou, ficou com um cocô de vida. Quem é que tá aqui? Por favor, cara, se retire. Muito obrigado. Se retire, o que é de volta? Vamos pra onde, time? Mano, tem gente aí na frente, velho. Deve ser naquelas casas à esquerda aqui, ó. Essas daqui. Mas ela dá dano também, ela... Tipo, se cair meio perto, ela só dá dano, não derrubou. Aham, aham. Aí caiu na cabeça, tipo... Não, a minha caiu no meio da cabeça, cê. Se for o míssil e voltar com o cabralhento, dá pra ver caindo na cabeça dele. Yep. Deve ter explodido, tipo, antes de cair no chão, tá ligado? Ih, boa, mano. Isso aí dá pra ver o slow motion dela caindo? Tipo, o frame... Eu acho que não tem. Ah, acho que não. Ah, lá bombar, tem. A bombita. Nossa, fechou longinha, depois da ponte, mano. Eles podiam colocar, mano, uma animação do bagulho caindo. Vai ser top. Beleza, se tiver cara aqui na nossa frente. Mas já era. Não, mas... Não, vai ter nego na cidade alagada, véi. Não, pô. Faltando tão pouco, nego vai sair correndo já. Alagada, mano? Não, tô falando alagada. Esse, o negrom rato de gás. Nossa, um tapa 3 aqui. Pô, quem vê... Quem vê flerda aí, né? Normal, Nando. É assim mesmo, véi. Quando você acostuma a jogar no console, você vem pra cá. Que nem meu irmão. Meu irmão vem muito jogar aqui, mano. Porque às vezes eu faço umas brincadeiras com ele. Aí ele... Ele tem que jogar no controle, mano. Porque ele não consegue jogar no teclado e mouse, velho. Gostou do novo clima? Eu não gostei, Gustavo. Colete 2 aqui, galera. Alguém quer? Colete o quê? 2. 2. 2 colete 2. Ah, eu tô. Eu tô. Eu tô. Olha, achei um kit médico do nada. Que top. Do nada? É, sim. Entrei na... Um barraquinho e toma. Como aí pra você de brinde? Pode crer. Alguém tem... É... 5,5,5? Alguém achou mais 5,5 pra me dar? Não, eu não achei não, cara. Nem lootei, pô. Tava... Tava me preocupado mais em tomar um misto na cabeça ali. Não, eu falo quando eu sair ali pra arrumar a minha... Uma, Tiagão. Não é parada. Last day, ô Zee Alves. Acho que me mandaram... Acho que fliparam, ô Didi. Da minha visão. Ó, carro, 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 carro. Atrás da gente. SW. SW. Tá vindo a nossa direção. Vou meter bala, mano. Vamos, vamos. Vou tentar pegar o loot deles. Alá, 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 alá. Passou aí, ó. Do lado de vocês. Pode explodir. Qual coisa a gente pode ir. Caiu outro e não tô vendo mais. Não tá, desceu. Deitou. Deitou, deitou, deitou. Daí tá na Disney. Eu não tô mais nada, não tô vendo mais nada. Olha o outro ali na frente, ó, deitado ali, ó. Esse é o que eu vi, ó. Partindo nesse loot aqui, ó. Partindo nesse loot aqui. Pra mim nem apareceu o que vocês derrubaram. Não, quero vida, mano. Não, ô, pô, esse foi o que eu matei. O nego não deixa nada pros outros, mano. Caramba, eu que matei o cara. O nego vem roubar meu loot. Oh, e o carro ali? Será que não compensa a gente te pegar? Ó, tem um carro aqui, ó. Ó, capa dois aí, ó. Galera, acho que vale pegar esse carro mesmo. Tá quase podido mesmo, hein. Tem um carro aqui na garagem. Tem um carro nessa garagem aqui na frente aqui. Então vambora, mano. Não vale mais nada. Nossa, tá cheio de gasolina aqui, mano. Eu acho que dá pra... Ah, sem dúvida. Tem um carro na garagem da frente, se vocês quiserem, ó. Na direita, entrena na casa. Ah, se bem que tá perto, véi. Nem precisa pegar carro. Vem, vambora. Oi, você vai nadando por quê? Caralho. Saca, usa o kit pra atravessar aqui. Não vou usar. Eu vou. Mano, é... Falaram que o novo mapa vai ser total camper, galera. Ah! Eu acho que vem na água, eu morro. Não. É, eu tô... Eu usei um... É, tu usa, mas eu... Ih, Gigi, a gente vai ter que ir lá passar pela água, mano. Eu vou ter que tomar um kit também, pô. E vou de carro, velho. Não vou eu apia, não. Mas é a água ali, mano. Se joga dentro da água, vem, Gigi. A gente vai perder menos tempo correndo. Vou dentro da água bem mais rápido, hein, nadar. Só aí que direto, né? Ó, tem cinco kits. É, vai pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda, amor. Uma ilha, uma ilha. Ó, eu tenho três pentiler e três energéticos. Alguém quer alguma coisa? Eu aceito, cara. Eu tô com um pentiler e um energético. E eu tenho cinco, quatro kits aqui, se alguém quiser. Tem um kit, eu disse que tinha. Vou dropar um. Aqui! Nossa, que isso? Deitei um. É, eu tô tentando... Deitei dois. Eu vi, eu vi, eu vi. Vou ter que me reviver aqui. Se não, eu vou morrer. Galera, vocês vão ter que me ajudar aqui, mano. Sim, eu tô pegando vida. Tá aí, tá aí. Levanta, me levanta, please, por favor. Me levanta, me levanta, please. Deitei mais um. Tem mais um. Vindo, Didi. Ah, não consegui, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Tem só mais um. Deitei três já, mano. Faltou só mais um. Não sei onde tá. Foi mal, Didi. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Aí, ó. Aí, ó. Tá na pedra aí na frente. Só matar, só matar. Vou tomar nesse teu corpo, ó. Respeita um pouco aí, ó. Galera, galera, vambora. Tem cara aqui, se alguém... Cai? Não sei se é cara. Eu vou pegar bala, velho. Preciso de bala. Eu preciso de vida, mano. Eu tô correndo pro safe, porque senão eu vou morrer. Minha vida eu tô muito baixa. Ai, não vai dar tempo. Alguém pegou vida desses caras aí? Não tinha nada, velho. Tá muito longe. Ai, se bater, quando bater, esse gado já deu pra caralho, velho. Vai, vai. E eu tô sem kit, mano. Tô sem kit nenhum? Nenhum, velho. Usei todos os meus ali agora. Nossa, eu só tenho o ligador e... Foi mal, Didi. Caralho, velho. Vem, vem, vem cá. Vem aqui. Mano. Vem cá, rapaz. Mano. Forra. Galera, sabe qual foi o problema, mano? Vocês estavam tudo longe da gente, mano. Eu tive que... Eu tive que pegar todos os caras, velho. Eu tive que pegar todos os caras, mano. Não dava pra pegar os caras e reviver o Didi, mano. Ali era mais rápido que chegar. Nossa, cara, eu vou morrer. Não, mas o problema não é esse, mano. O problema é que vocês estavam muito longe, velho. Nossa, eu não vou morrer. Ô, Vini, eu uso... Cuida pra usar o kit na hora. Não, eu já usei, mano. Já usei o kit, velho. Eu não ia chegar lá sem kit. Eu vou morrer de qualquer jeito. Eu não vou chegar lá não fudendo. Ah, tu não consegue mais usar. Eu acho que vai. Não, já era. Não, não, não. Já era. Pode ir, velho. Nem compensa usar kit. Deve ser os amigos daqueles caras que passaram de carro, tá ligado? Não, não. Era de cinco caras, velho. Ah, era? É, eu matei três. Já era. Ô, o pior inimigo do Vini é o Geist. Meu Deus do céu. Não é não, mano. Eu mato três negros e morro pra porra de um Geist. Desgraçado, velho. Vai se fuder, mano. Galera, dá pra vocês ganharem essa daí, mano. Então tá. Joga aí. Ô, dá umas baladas de cinco que você come aí, mano. Eu tô 40 a 40 aqui. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um pouco aqui, sim. Uh! Cheguei. Ai, bosta, viu? Mano, pior que eu fico mal, porque dá pra ter levantado o Didi, velho. É, tá muito complicado. Eu tava tentando descobrir, tá ligado? Porque, tipo, eu tinha acabado de chegar ali. Mano, quando eu tiver esse clima, velho, vamos andar mais junto, mano. Esse clima aqui é muito foda, velho. Não dá, mano. A gente tava muito separado, velho. Nossa senhora. Ó, eu tô indo por aí. Grupo as balas de você. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Didi ficou tiltado? Didi ficou puto lá, galera? Eu tenho 40 a 70. Calma aí, galera. Ó, tem nove só, mano. Relaxa, vai na miúda. Vamos pegar a direita aqui, que é a mais boa. Tem a direita também, tem a direita também. Eu ouvi. Tô olhando que tem uma casa ali, né? Não, pior que ele vai ficar puto comigo com razão, mano. Dá pra ter vivido ele. É difícil, essa situação é muito difícil, né? Porque às vezes você nem tá ouvindo o que as pessoas estão falando. Tem tanta tensão. Tem que pensar muito rápido, gente. Então... É. Não, mas o problema é que na hora que eu fui pegar o Didi, o cara veio ruxar em mim, mano. Dava pra ter, velho. Revivido. Só que o problema... Tinha um 4 ali ainda, mano. Eu deitei um que tava atirando no Didi. Daí eu deitei o cara de trás. Aí eu deitei mais um. Eu não sabia onde tava o outro, velho. O quarto, velho. Senão dava até pra... Nossa, não dá nem pra ver, mano. Dá nem pra ver, velho. Esquece ele, esquece ele, esquece ele. Vou colar no Ura aqui na frente da casa. Eu vou tentar chegar aí. Ele tá te atirando. Olha o cara de cara aí. O cara de cara é no W, mano. Por W. Velho, é muito ruim de chegar lá, velho. Eles vão morrer no Geiser. Vão morrer pro Geiser. Relaxa. Eu acho que não, velho. Só cuidado a esquerda aí, galera. O cara vai vir correndo pra esquerda aí, mano. Acho que essa casa tá fechada. Olha lá, ele ali, ó. Boa. Matou, matou direto. O outro morreu. Não, 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 não. Não vai não, não vai não, não vai não. Tá doido? Tem um cara aqui na minha frente. Aí, aí, aí. Onde? Agora deu ruim. Tá dentro da casa? Não, não. Tem no morro. Tem no morro, eu acho. Tá aqui. Ah, lá em cima, cabelo. Você viu? Olha os dois lá. É, é, é. Velho, não dá. Eu não sei se aquilo é alguém, tá ligado? É, é. É, é. É, é. Boa, Murilo. Tem mais um ali no lado. Tem kit, Murilo. Tem mais um lá, viu, cabelo? Tem mais um aí, mano. Eu vou tirar de onde? Ah, das costas. Ah, atrás. Da casa, mano. Ah, tem atrás, Murilo. Aí, aí, no muro, no muro. No muro aí, ó. Não dá pra mirar, dá pra mirar. Não dá pra mirar aqui. O cara tá de... O cara pegou drop. Então não tem kit, não, Murilo? Eu não tenho kit nenhum. Analgésico, nada. Sei lá, qualquer porra. Ué, é muito de mirar nesse clima, meu. Os caras pegaram drop. E um tava de roupa moita e o outro tava de... Não, tem o mais perto aí. Não, mas esse daí é outro time, mano. Tem dois lá em cima. Deve ser esse cara e mais um. E você. Eu tô nem vendo. Caraca, eu tô pra caramba esse barulho de... Quebrar vidro? Aí, do seu lado, do seu lado. Passou de você. Eu vi, eu vi, eu vi. Isso aí tá achando que tá. Acho que ele desceu, mano. Desceu? Onde é que ele foi? Não, não, não. Desceu não, desceu não. Eu acho que desceu. Desceu. E o gás, o gás? Tá fechando. Nossa, o cara ficou ali esperando. Ele vai morrer, relaxa. Não vai não, cara. Eu só vou ver se ele morre ali, ó. Vai sim, lógico que vai. Esse não vai, mas o que tava dentro da casa, acho que vai. E aí, também.